Quando eu choro, vou me lembrar, vou me lembrar, que até aqui, que até aqui, tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Ora pelo irmão que segura na tua mão agora, fala para Deus abençoar a vida desse irmão que está segurando a tua mão. Ora do fé pela vida dele, ora, 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 ora por essa pessoa que segura as tuas mãos. Eu lembro quando eu era pequenininho lá em casa, e minha mãe todas as noites chamava minhas irmãs, e a gente dava a mão em cima da cama, e ela colocava a gente para orar um pelo outro. Fala, Jesus, abençoa o meu filho, abençoa esse meu amigo, e segura a minha mão. Ó meu Deus, em nome de Jesus, Pai, Sara, esta nação, derrama, Deus, da tua glória. Derrama, Pai, do teu Espírito Santo. Derrama, meu Deus, do teu poder agora. Agora, levante essa corrente de mãos dadas ao céu, porque é assim que nós vamos ficar durante todo o ano de 2022. E agora, Deus, nós vamos ficar unidos, uma igreja forte, abençoada. E a igreja, olhe comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós o teu rei, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tem o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém.